Meditação de Santo Tomás de Aquino para a Quaresma Quarta-feira depois do primeiro domingo da Quaresma A imensidão da dor da paixão de Cristo Atendei e vede-se a dor semelhante a minha dor Assim disse Nosso Senhor nas lamentações Cristo na sua paixão sofreu verdadeiramente a dor Tanto a sensível, causada pelos tormentos corporais, como a interior causada pela apreensão do mal Que se chama tristeza Ora, ambas essas dores foram máximas em Cristo, entre as dores da vida presente O que se explica por quatro razões Primeiro, pelas causas da dor Pois a dor sensível teve como causa uma lesão corporal cheia de acerbidade Tanto pela generalidade da paixão, como pelo gênero da mesma Pois a morte dos crucificados é acerbíssima Por serem trespassados em lugares nervosos e sobre maneiras sensíveis Que são as mãos e os pés E além disso, o peso mesmo do corpo pendente continuamente aumenta a dor Acrescentando-se ainda a ditunidade dela Pois os crucificados não morrem logo como os mortos pela espada Quanto à dor interna, teve as causas seguintes Primeiro, todos os pecados do gênero humano Pelos quais satisfazia com os seus sofrimentos Por isso como que os avocou a si dizendo Os clamores dos meus pecados Segundo, e especialmente a culpa dos judeus e dos outros Que lhe infligiram a morte E sobretudo a dos discípulos Que se escandalizaram com a paixão de Cristo Terceiro, ainda a perda da vida do corpo Naturalmente horrível à natureza humana Segundo, a grandeza da dor pode ser considerada relativamente à sensibilidade do paciente Assim o seu corpo tinha a melhor das compreensões Pois fora formado milagrosamente por obra do Espírito Santo Porque nada é mais perfeito que o produzido por milagre E por isso o sentido do tato Que serve para perceber a dor Era em Cristo extremamente delicado Também a alma Nas suas potências interiores Apreendia com grande eficácia todas as causas da tristeza Terceiro, a grandeza da dor de Cristo na sua paixão Não pode ser considerada quanto à pureza da mesma dor Pois nos outros pacientes Mitiva-se a tristeza interior E também a dor externa pela reflexão racional Causando uma certa derivação ou redundância das potências superiores para as inferiores O que não se deu na paixão de Cristo Pois, a cada uma das potências permitia agir dentro do que lhe era próprio Como diz São Damasceno Quarto, a grandeza da dor de Cristo pode ser considerada quanto ao fato de ser a sua paixão E sua dor assumidas voluntariamente Com o fim de livrar o homem do pecado Por isso assumiu uma dor tão grande Que fosse proporcionada a grandeza do fruto dela resultante Assim pois, de todas essas causas simultaneamente consideradas Resulta claro que a dor de Cristo foi a máxima das dores